Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver pais biológicos e sócio-afetivos devem ter o mesmo tratamento no registro civil multiparental. Usina atingida pela tragédia em Mariana fica fora do sistema de realocação de energia. E mais, vetada a penhora do fundo eleitoral para pagamento de dívidas de partido. O STJ Notícias começa agora. Entre as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial confirmou usina atingida pela tragédia em Mariana fora do sistema de realocação de energia. Os ministros acompanharam o voto do presidente do STJ, ministro Humberto Martins. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, para suspender liminar do TRF1 e retirar a usina hidrelétrica Risoleta Neves do Mecanismo de Realocação de Energia, sistema criado para minimizar os riscos de escassez de chuvas para atividade de geração de energia. A usina está inoperante pelos danos causados com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Na decisão unânime, o colegiado acompanhou o voto do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, pela revisão de uma decisão anterior, que havia indeferido o pedido da ANEL de suspensão da liminar. Para o ministro, a decisão judicial, que afastou a determinação da agência de suspender a usina, causaria distorção do quadro regulatório, traria prejuízo econômico aos consumidores e beneficiaria indiretamente a companhia Vale, mesma empresa causadora dos danos ambientais. O ministro Humberto Martins apontou que a usina Risoleta Neves vem recebendo valores de compensação financeira sem gerar energia há mais de cinco anos. A ANEL indicou prejuízo com a permanência da usina no sistema de mais de 420 milhões de reais para as outras usinas que compõem o sistema. Cerca de 30% desse prejuízo foi repassado aos consumidores cativos de energia elétrica. No julgamento, o ministro também ressaltou que a Samarco, responsável direta pelo desastre ambiental, tem como acionista a Vale, que também controla o consórcio Candonga, o que faz com que todo o prejuízo econômico suportado pelos consumidores resulte em benefício para a empresa causadora da tragédia ambiental. Em decisão monocrática, o ministro Sebastião Rei Júnior manteve em cela comum advogado que atropelou o servidor em Brasília. O ministro do STJ, Sebastião Rei Júnior, não concedeu liminar em habeas corpus para que o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomen fosse transferido a uma cela especial. Na decisão, o ministro explicou que ele perdeu essa prerrogativa por conta da suspensão da inscrição como advogado. Milhomen foi preso em flagrante no dia 25 de agosto, acusado de tentativa de homicídio qualificado. Depois de uma briga de trânsito, ele atropelou uma servidora pública em frente à casa dela, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. O advogado teve a prisão convertida em preventiva pelo juiz de primeiro grau. Após a suspensão do seu registro como advogado, ele foi transferido da sala de estado maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do DF para o Complexo Penitenciário da Papuda. A OABDF ajuizou o habeas corpus com o pedido de eliminar no TJDFT, pedindo o recolhimento do advogado em sala de estado maior, mas não obteve êxito. Em um novo habeas corpus no STJ, a OABDF alegou constrangimento ilegal na prisão em cela comum, pois como advogado ele teria o direito de ficar em sala especial até o trânsito em julgado. Ao analisar o pedido, o relator, ministro Sebastião Reis Jr., lembrou que o TJDFT indeferiu o mesmo pedido porque o Tribunal de Ética da OABDF suspendeu o registro do advogado por 90 dias, em razão do dano à dignidade coletiva da advocacia. De acordo com o ministro, o STJ entende que o advogado só faz juiz a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão e manteve a prisão do advogado em cela comum. STJ negou autorização para advogado não vacinado contra a Covid-19 entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo. O ministro Og Fernandes, em decisão monocrática, indeferiu habeas corpus de um advogado que não se vacinou contra a Covid-19 e buscava ter livre acesso aos fóruns do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isto porque a Corte Paulista editou portaria que condiciona o ingresso nos prédios do tribunal à apresentação de comprovante de que a pessoa tomou pelo menos uma dose da vacina contra a doença. O advogado alegou no pedido de habeas corpus que teria sido imunizado de forma natural após se recuperar da Covid-19, o que o colocaria em patamar de igualdade com as pessoas vacinadas ou até em posição superior em termos de imunização. Ele acusou que a portaria do Tribunal de Justiça de São Paulo seria ilegal e violaria os seus direitos de locomoção e de exercício profissional. O ministro Og Fernandes explicou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o habeas corpus não constitui via própria para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, previsão também fixada em súmula do Supremo Tribunal Federal. Assim, reconhecendo o manifesto descabimento do pedido, o relator considerou inviável a análise do habeas corpus. Com base na ausência de hierarquia entre as paternidades biológica e socioafetiva no contexto da relação multiparental, a quarta turma declarou a impossibilidade de se dar tratamento distinto para ambas. A reportagem é de Marina Campos. Há 13 anos, Adriana e Marcelo se uniram e formaram uma nova família. Além do novo lar, os filhos de Adriana, do primeiro casamento, ganharam também um pai amoroso que participa do dia a dia deles. Ele sempre tratou a gente igual, como filha mesmo, levava para as atividades, para a escola, matriculava a gente nos cursos igual todo mundo. E eu também nunca tive essa mentalidade dele ser meu padraço, sabe? Sempre para mim foi meu pai mesmo. Como meu pai mesmo. Eu chamo ele de pai e é até estranho quando eu tenho que falar padrasto, é estranho. Mas a participação de Marcelo muitas vezes se esbarrava num detalhe. O registro de nascimento. Como ele oficialmente não era o pai, o casal enfrentava algumas dificuldades. Toda vez que ele tinha que explicar, tem um nome aqui, mas na verdade sou eu que sou o pai. Sempre que tem que viajar, sempre que tem que matricular na escola, num curso de línguas, da coisa mais simples à mais complexa, exigia muita explicação. A saída foi pedir na justiça a inclusão de Marcelo na certidão de nascimento dos filhos de Adriana como pai sócio-afetivo, sem excluir a paternidade biológica. É a chamada multiparentalidade. Você é o pai que faz tudo como o pai, mas não é o pai no papel. Aí complicava muito. Apesar de não haver legislação específica sobre o assunto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tratou da multiparentalidade e serve de parâmetro para outros casos. Esta advogada explica essa possibilidade jurídica e o impacto dessa mudança na vida das crianças e adolescentes. Tem um adolescente, uma criança, que verifica que existem dois pais na visão dele, o pai biológico e o pai sócio-afetivo. Então, dentro daquela família, a minha realidade é exatamente essa. E aí, o que vem acontecendo? Diante disso, ingressa-se no Poder Judiciário para que possa documentar isso. A partir do momento que ingressou na documentação, virou pai. Bom, não vou fazer mais essa distinção. E foi com base na ausência de hierarquia entre as paternidades biológica e sócio-afetiva que a quarta turma do STJ declarou a impossibilidade de se dar tratamento distinto para o pai sócio-afetivo que deva ser incluído no registro civil do filho, ao lado do pai biológico. Desta forma, o colegiado deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão de segundo grau que havia deferido a averbação do pai sócio-afetivo no registro civil, porém com a exigência de que essa condição fosse indicada na certidão de nascimento. Além disso, o Tribunal Estadual não reconheceu os efeitos patrimoniais e sucessórios da filiação sócio-afetiva. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira lembrou que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a possibilidade da filiação biológica em conjunto com a sócio-afetiva, vedou qualquer discriminação ou hierarquia entre as espécies de vínculo parental. E no caso dos autos, a determinação de que constasse o termo pai sócio-afetivo no registro da filha seria o mesmo que conferir a ela posição inferior em relação aos demais descendentes. O ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou ainda que o tratamento distinto entre os filhos violaria o Código Civil e a Lei 8.069, de 1990. Além disso, para o colegiado, a equivalência de tratamento entre as duas espécies de filiação vale não apenas para efeitos registrais, mas também para os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da multiparentalidade. Decisões como essa regularizam uma situação no papel que em famílias como o da Adriana já estão resolvidas há muito tempo no coração. Antes de eu ter o nome dele, eu já falava que eu era Raquel Nunes. Eu já colocava o nome dele mesmo sem ter incertidão nenhuma. Então, para mim, deu-se um grande alívio de agora poder mostrar Em outro julgamento por ausência de violação a direitos difusos, a quarta turma afastou danos morais coletivos por todinho contaminado. Entenda. No caso que foi julgado pelo colegiado, o Ministério Público Federal ajuizou a ação contra a empresa PepsiCo do Brasil por comercializar lotes da bebida achocolatada todinho contaminada com bactéria extremamente nociva à saúde, que teria acontecido por resfriamento inadequado. O MP apontou que, diante da gravidade dos fatos e da grande repercussão, a empresa realizou o recall dos produtos, comunicando o fato em veículos de comunicação de todo o país, inclusive em jornais de grande circulação e no seu próprio site. Em primeiro grau, o juízo condenou a PepsiCo a indenizar os danos causados aos consumidores a serem apurados em liquidação individual. E a empresa foi condenada ainda ao pagamento de dano moral coletivo de R$ 500 mil, valor que foi aumentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para R$ 5 milhões. A quarta turma do STJ, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial da PepsiCo para afastar a indenização de caráter coletivo. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a caracterização do dano extrapatrimonial coletivo ocorre no momento da injusta lesão a valores fundamentais da coletividade, independentemente da constatação de efeitos concretos negativos gerados pela conduta ilícita. O ministro pontuou também que uma das características do direito difuso é a natureza indivisível do objeto, com a impossibilidade de fracionar o direito entre os que compõem a coletividade envolvida, mas que, no caso dos autos, é perfeitamente possível a individualização dos efeitos e também das pessoas supostamente atingidas, que seriam os consumidores do produto contaminado, tanto aqueles que ingeriram a bebida quanto aqueles que apenas a compraram, mas sem bebê-la. Na terceira turma, os ministros vetaram a penhora de verbas do Fundo Eleitoral para pagamento de dívidas de partido. O colegiado, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial de uma empresa de marketing e publicidade para penhorar valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinados ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. A medida seria uma forma de garantir que fosse paga uma dívida de mais de R$ 8 milhões referente a serviços prestados para candidaturas do partido nas eleições de 2004. A ação foi ajuizada em 2018. Reconhecido o débito, foi iniciado o cumprimento de sentença com várias tentativas frustradas de penhora de outros recursos do PTB, inclusive de valores do fundo partidário, cuja empenhorabilidade já foi reconhecida pelo STJ. A empresa requereu, então, a penhora de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também chamado de fundo eleitoral, sob o argumento de que tais ativos não constam expressamente como empenhoráveis no Código de Processo Civil. O pedido de penhora foi indeferido pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. No STJ, o ministro relator Vilas Boas Cueva destacou que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha possui a mesma finalidade do fundo partidário, sendo constituído exclusivamente de verbas destacadas pelo Orçamento da União. Nesse contexto, Vilas Boas Cueva aplicou a regra segundo a qual onde há a mesma razão de ser, deve haver a mesma razão de decidir, e afirmou que as verbas do novo fundo se enquadram na disposição normativa contida no inciso 11 do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, que garante a empenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, ou seja, todas as verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. Dessa forma, negou o provimento ao recurso da empresa. É isso! Antes de terminar, uma dica. Você sabia que pode se comunicar com o STJ de várias maneiras? Pois é! Caso precise de um atendimento rápido, contate um dos telefones ou acesse nosso balcão virtual. Para cada necessidade, existe um canal de atendimento específico. Acesse nosso portal para mais informações. E o STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas nossas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri